Olá, está começando mais um Espaço e hoje é dia 25, dia nacional da saúde bucal. É, não sabia? Então continue ligado para saber muito mais. A saúde da nossa boca é muito importante. Tanto que em 2002, o dia 25 de outubro, foi eleito o dia nacional da saúde bucal. E isso para chamar a atenção das pessoas e diminuir o risco de possíveis problemas. E é claro que os estudantes de odontologia aqui da Unisanta se preparam para atender os pacientes e saber a melhor forma de atendê-los e ajudar na higiene bucal. E eles fazem isso logo no primeiro ano de faculdade. Por aqui, as fadas não têm mesmo a missão dos contos infantis. A saúde bucal, decoração pronta, balões cheios, um kit de presentes e as crianças chegam animadas. O primeiro contato com o paciente geralmente dá aquele friozinho na barriga. Os estudantes de odontologia do primeiro ano tinham como responsabilidade avaliar o maxilar dos alunos do Colégio Santa Cecília. Friozinho na barriga, no primeiro contato com o paciente. A gente sempre fica um pouco nervoso porque com criança a gente tem que ser mais delicado. Até porque muitas crianças têm trauma e medo de dentista. Então a gente tenta fazer com que eles percam um pouco desse medo e possam se sentir à vontade com a gente. Além do atendimento e da prática, os alunos foram responsáveis pela elaboração do projeto. A pesquisa faz parte da matéria de oclusão, ministrada pelo professor Walter Alboguerte. Então, nesse caso, eles fazem uma pesquisa, uma estatística que nós chamamos de maloclusão. Que é um estudo se o encaixe dos dentes na criança nessa fase já está num caminho correto, positivo. E caso não esteja, a gente vai classificar também para ver se orienta essas crianças a procurarem tratamento aqui dentro do próprio curso. A integração entre colégio e universidade é fundamental para os alunos saírem da rotina do conteúdo básico e aprenderem temas importantes como a higiene bucal. De uma forma lúdica eles recebem orientações e passa a ser uma coisa divertida, né? Quebra aquele tabu, aquele receio que eles estavam na ansiedade. Pálito na boca, mordida e avaliação dentária. Foi assim a primeira experiência dos futuros dentistas. E as crianças, será que gostaram do atendimento? Você gostou de hoje? Eu gostei muito. Foi bem legal, eu gostei muito do atendimento. Sim, é bem cuidar para não ter carinho. E já caiu quantos dentes de leite seu? Já está tudo permanente ou não? Quase todos estão permanentes. Um montão já caiu. E até um óleo. Foi legal. Qual nota você vai dar para a sua dentista, sua fadinha? Dez. É triste explicar um poema. É inútil também. Um poema não se explica. É como um soco. E se for perfeito, te alimenta para a vida toda. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Com razão ou sem razão, atualmente existem diversos movimentos separatistas. E o JP separou cinco religiões no Pelo Mundo dessa semana. Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, gritou independência ou morte. Às margens do rio Ipiranga e assim o Brasil conquistou a independência. Quase 200 anos depois, algumas regiões ainda têm movimentos separatistas. Nossa viagem revolucionária começa com a Cataluña na Espanha. A região autônoma tem uma bandeira, idioma próprio, a cidade de Barcelona, uma ótima economia e até a Shakira fazendo som na rua. Mas por que ainda a Cataluña não é independente? A resposta é simples. A região é muito rica e interessa diretamente a Espanha. Sem contar que isso é inconstitucional. As diferenças dos espanhóis para os catalães existem desde sempre. O povo catalão sofreu diversas vezes, principalmente na ditadura do general Franco. O acontecimento mais recente foi o plebiscito em 2017, onde 90% da população votou favorável à independência e foi para as ruas pacificamente, sendo reprimidos pela polícia. Mas não é só a luta pela liberdade. A Cataluña é um lugar fantástico. O local é destino certo para o turista que está na Europa. A cidade de Barcelona conta com a Igreja La Sagrada Família, o Porto, Las Ramblas, o Mercado Laboqueria e, claro, o Camp Nou, estádio do Barcelona, clube que também destaca a posição política independente no slogan Mesquem Clube. Nos últimos anos, o Barcelona encantou o mundo do futebol com vários craques como Messi, Luiz Soares, Iniesta, Xavi e companhia. É, vamos cortar, pois não dá tempo de mostrar todos os gols do Barcelona. Ainda na Espanha, a região do País Basco também luta pela independência. Situado entre a Espanha e a França, o País Basco é outro movimento separatista conhecido no mundo. O rumor da independência da região sempre esteve em pauta. Só que em 1958, o grupo separatista ETA foi fundado e, como forma de visibilidade, começou a fazer ataques terroristas pela Europa. Os extremistas foram responsáveis por mais de 800 mortes e, em 2018, anunciou o fim das atividades. Atualmente, o sentimento de separação é visto em eventos públicos. O hino da Espanha, que não tem letra, ganha o som de vaia como melodia. Dentre as cidades mais famosas estão Vitória, São Sebastião e Bilbao. A região autônoma com mais de 2 milhões de habitantes se destaca pela bela natureza com praias, museus como de belas artes em Bilbao, gastronomia e, claro, vida noturna. E, para encerrar o tour pela região, vamos com uma última curiosidade. Adivinha de onde veio aquele esporte bizarro, que só aparece num pan chamado de Pelota Basca? Se no País Basco a questão do terrorismo foi grave, não podemos dizer o mesmo de Quebec. A luta pela independência sempre teve pouco combate. Se é um movimento Nutella ou forma ideal de separatismo, aí já é com vocês. Quebec faz parte do Canadá, só que aproximadamente 80% da população é descendente de franceses e católicos. No século XX, os congressos e plebiscitos só funcionaram mesmo para a região ter mais autonomia em algumas questões, como a economia. No entanto, o movimento vem perdendo a força por conta das vitórias do governo liberal, que tem alianças e interesses com o Canadá. Quebec só tem força de país mesmo na geografia. O território é grande e cheio de surpresas. Quebec só tem força de país mesmo na geografia. História e arquitetura. Quebec é um espetáculo com a Cidade Velha, o hotel Chateau Frontenac, Petit Champlain e Cataratas de Montmorency. Mas nem tudo é fantasia. Recentemente a região teve que lidar com o racismo e a xenofobia que cresceu no Canadá e Estados Unidos. Apesar dos problemas, Quebec é visto por muitos como um sonho de ter câmbio. A maior cidade da província é Montreal, que vai deixar qualquer pessoa de boca aberta. A Cidade Velha Imagina que louco tentar a separação da Rússia, o que parece ser uma ideia difícil está acontecendo há anos. Sem piadas com o nome da região, a Chechênia luta pela separação do território do Strogonoff. Assim como no território inimigo, a Chechênia, Moscou. Por conta do fim da União Soviética, em 91, a região declarou independência da Rússia. No ano de 96, venceu a guerra contra os russos. Estava quase tudo lindo para os chechênios. Mas em 99, Vladimir Putin mandou as tropas militares invadirem a região acabando com tudo que tinha direito. Os separatistas nunca mais conseguiram força para atentar a independência e nos dias atuais fazem atentados terroristas como forma de vingança e aparição. Quem gosta de mistério, vale a pena saber um pouco mais sobre a Chechênia. Música Falamos que vale a pena saber, pois viajar para lá é difícil e algumas pessoas não são bem vindas no local, como os homossexuais. Na Chechênia, há campos de concentração para gays. Com a maioria islâmica, o território que está na Eurásia possui várias restrições e alguns pontos de turismo interessantes, como a mesquita Akhamad Kadriov e Lago Kezenoyan, além das montanhas. A Chechênia tem mais de um milhão e meio de habitantes e a cidade de Grosnia é uma das mais importantes. Música Música Bate Guri, a última região separatista está no Brasil. Os extremistas do Rio Grande do Sul já querem a independência do Brasil faz um tempo, mas deixa eu te contar o segredo, isso é inconstitucional. Desde a Revolução Farroupilha, os gaúchos sentem orgulho do seu estado. O problema é que esse sentimento todo é taxado com mentiras. Quem já não viu aquela pessoa do Sul dizendo que eles são superiores e carregam o Brasil? Enfim, sem polêmicas ou já com polêmicas, o Rio Grande do Sul independente será uma Bolívia com litoral extremamente independente do Brasil. No século 20 e 21 não teve disputas nem batalhas. O separatismo ficou na boca do povo, consultas, plebiscitos e redes sociais. O Rio Grande do Sul sai da casinha do Brasil tropical. A cidade de Gramado é um exemplo. Caxias, Pelotas, Arroio Chuí, Bento Gonçalves, sem contar com a capital Porto Alegre. Vá para o Sul! Caxemira, Kurdistão e Emendosul. Existem vários movimentos separatistas espalhados pelo mundo. Será que daqui a 10 anos teremos novos países? O quadro fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau! O Espaço Unisanta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E espero que você aproveite muito o final de semana e lembre de escovar os dentes. E é claro, de nos seguir nas nossas redes sociais. Facebook, Youtube e também o Instagram. E eu te espero na segunda-feira, às 11h05 da tarde. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!